Boa noite Maurício, estamos aqui na rua Marília Moreira da Silva, no bairro Silvana, tradicional beira linha, como vocês podem ver. Aqui, já estamos vendo aqui as ruas já começando a ser alagadas pelo rio Itabapuana, que vem subindo rapidamente devido às fortes chuvas na região do Caparaó e também Guaçuí. Aqui, as primeiras ruas do bairro Silvana já estão sendo alagadas, as ruas já estão, as águas estão voltando pelo bueiro, como você pode ver, tem um carro aqui, um assaveiro parado aqui, já está praticamente sendo alagada. Também outras ruas aqui do lado aqui também já estão sendo alagadas. O pessoal, os moradores já estão ficando em alerta já em volta aí, já estão em alerta para começar a subir seus móveis, e tirar seus móveis de casa, também a defesa civil também já está de prontidão no município para orientar e ajudar a população. Vocês podem ver aí praticamente ficando alagadas as primeiras ruas aqui no bairro Silvana, tradicional beira linha. É com você aí Maurício. Obrigado. Obrigado.